É o Novo Testamento de Carreirinha, hoje Epístola aos Hebreus, capítulo 1º. Havendo Deus outrora, outrora falado, e falado muitas vezes, e falado de muitas maneiras aos nossos pais, aos nossos antepassados, e falado pelos profetas. Agora, no entanto, nestes últimos tempos, Ele nos falou pelo Filho, a quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o Cosmos. E todas as criações e todos os universos foram feitos pelo poder criador do Unigênito do Pai. Brotou do ventre divino de Deus, que é o Unigênito de Deus. Ele, Ele, Ele é o resplendor da glória eterna. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Se alguém quiser saber como Deus é, conheça a manifestação de Deus em Cristo. É Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sim, e que depois de ter feito a purificação dos pecados de toda a criação, em qualquer dimensão, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior a toda e qualquer outra criatura ou criação, tendo-se tornado superior a castas angelicais ou a criaturas de qualquer outra realidade dimensional, quanto também herdou muito mais excelente autoridade e nome e respeitabilidade do que a maior de todas as criaturas universais. Pois a qual dos anjos Deus disse jamais? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele disse isso a Miguel, a Gabriel, a Uriel, a quem? As miríades de anjos? Não. Ele não disse a nenhum anjo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou ainda, a qual dos anjos ele disse, eu lhe serei pai e ele me será filho? Numa relação igual. A qual? A nenhum. Todo anjo, toda criatura é apenas criatura. E novamente, ao introduzir o seu primogênito no mundo, a quem ele chama de O Filho, que é a expressão exata do seu ser, a quem nós chamamos de O Cristo, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz, e todos os anjos e todas as criaturas universais, cósmicas e transcósmicas, o adorem. Todos o adorem. Quando o pai introduziu o filho no espaço-tempo, na história, ecoou no universo uma convocação de adoração, àquela qualificação divina que se encarnara no espaço-tempo, na geografia política da Palestina, durante o Império Romano. Ainda, quanto aos anjos, ele diz o seguinte, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labaredas de fogo, acerca de anjos ele diz isso, são servos, são ministros, são servos, são poderosos como ventos e como fogo, mas são servos de desígnios. Mas acerca desse unigênito, desse filho, em quem tudo foi criado, ele diz, o teu trono, ó Deus, porque ele se refere a esse a quem ele chama filho, ele se refere a ele como Deus. O teu trono, ó Deus, é para todo o centro. E mais, cetro de equidade, de justiça, é o cetro do teu reino. Porque tu amaste a justiça, e porque tu odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, que te chama Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum humano, nenhuma criatura desta ou de qualquer outra dimensão. A tua alegria sustenta o universo. E ainda mais acerca desse, que é Deus de Deus, chamado o Filho, se diz ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão. Tu, porém, permaneces. Passará o universo, toda a criação, tu permaneces, porém. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste rota, mas tu permanecerás. O universo se dissolverá, o cosmos entrará em extinção, mas tu continuas, e aqueles que se alimentam do teu amor contigo, viverão eternamente. Também, qual manto, tu se enrolarás, como quem enrola um tapete cósmico. E como vestes, serão igualmente mudados, trocados, o universo, já foi e ainda será, muitas vezes, mudado e transformado. tu, porém, és o mesmo, o mesmo, o mesmo, e os teus anos não são anos, tu és aquele que vais de eternidade a eternidade. ou, a qual dos anjos, jamais se disse, a qual dos anjos, o pai, jamais disse, assenta-te a minha direita, Gabriel, Miguel, até que eu ponha, os teus inimigos, por estrado dos teus pés. Ora, a nenhum deles, eles são todos espíritos ministradores, enviados para serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação. Essa é a finalidade deles, mas a nenhum deles, jamais se disse, assenta-te a minha direita, até que eu ponha, os teus inimigos, por estrado dos teus pés. Mas em relação ao filho, ele disse isso, assenta-te a minha direita, até que eu ponha, todos os teus inimigos, por estrado dos teus pés. E assim iniciamos hoje, a leitura do novo testamento de carreirinha, na epístola escrita, aos hebreus, lida por mim, pra mim e pra você. VNVTV, o canal é você. VNVTV, 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 VNVTV VNVTV, 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 Legenda Adriana Zanotto